Música Finalmente tô com meu telefone de volta Mas é inútil Aê, Caitlyn, adivinha? O Sr. H é um voyeur tarado Ele tem câmeras escondidas e uma sala secreta Não, não é isso Peraí, volta um pouco Ele tem olhos em todo lugar Tá sempre nos vigiando Sai dessa, são só algumas câmeras De trilha, vigilância da floresta Esse tipo de coisa Você não acha isso estranho? Ele tem que observar o perímetro Proteger crianças Deve querer ficar de olho nos animais Vocês têm zero imaginação E aí, o que que tá rolando? Tá tudo pronto? Eu vi uma luz estranha na casa da árvore Do outro lado do lago Foi bem assustador Deve ser sua namorada, Ryan A bruxa de Hackett's Quarry Ah, eu falei Pra não falar bruxa de Hackett's Quarry de novo Qual o problema com a bruxa de Hackett's Quarry? Acabou? Acabei de perceber que talvez A gente nunca mais se veja depois de hoje Você não percebeu isso só agora? Tô tentando criar um clima Que clima? O clima, a vibe, sacou? Falando em criar clima Eu tenho um trabalho a fazer Tá? Porque playlists não se criam sozinhas Na real se criam sim, mas... Tá bom, Ryan Hora da lenhada Eita, olha a boca Ah, eu sei o que eu falei Ah, Benique Bem na hora Temos lenha A piada já foi feita São só os gravetos Ah, é o que a gente precisa Já tem uma pilha de troncos aqui A gente teria pegado mais Se não fosse aquele porco Ou javali Mas o Nick foi corajoso E se sacrificou pelo grupo Ah, vocês estão bem mesmo? Ninguém se machucou? Tá tudo bem Não foi uma briga séria nem nada Mas acho que o Nick agora tem uma namorada Ah, me conta tudo Entrega especial Pera, pera, pera Onde vocês pegaram essa arma? Cara, relaxa, tá? Nem é de verdade Ah... Tá, a arma é de verdade Mas é só pra usar contra o uso A gente achou na sala do depósito Ok, tá Tudo bem Vou baixar a arma Valeu Não brinca com armas, porra E... e... A gente trouxe uma iguaria exclusiva Escorrida a dedo Que só Hackett's Quarry pode oferecer Cê tá zoando Não, não tô, não Pop, pop, pop Amendoim é pop Pop, pop, pop no seu lanche Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio Ei, muita calma nessa hora, amigão Beleza? Eles já tem dono Cara, você não pode esfregar isso na minha cara E achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho Qual é? Emma? Me dá arma, por favor Você vai me dar um tiro por eles? Não, imbecil Tá, vamos atirar Pra ganhar eles Não, cara De jeito nenhum Não Tá, por mais que eu adore ver o Nick fugindo de desafios Acho que essa não é uma boa ideia Ei Quer saber? É Você tá certa Eu devia só Dar os pops de amendoim pro Nick Como um ato de caridade Tá bom, vamos Aí, garoto Jacob, me dá arma agora Ninguém vai usar arma nenhuma Se você fica bancando idiota Mas você pode ser a juíza Tem que ter alguém parcial Tá A gente tá tentando começar a festa, Jacob Eu sei, mas a festa não vai morrer Se a gente sair numa missão secundária Valé Por favor Tá bom Vamos fazer uma competição à moda antiga Tem a clareira que a gente pode usar como campo de tiro Mas, se eu vir um de vocês fazendo merda A gente volta Fica tranquilo Fala sério Tá legal Então, é melhor você saber que eu fui especialista em tiro Terceira classe Três anos seguidos fiz a melhor Terceira classe Três anos seguidos fiz a melhor pontuação do acampamento Eu só tô dizendo Pra você saber que tá no papo, Nick Mas se quiser desistir Talvez eu possa te dar um pop pasta de amendoim, amigão Sem chance Você nunca me viu atirando É, porque você nunca atirou na vida É, não Que você saiba Ah, tá bom Eu acho que saberia se você tivesse Tá bom, meninos Eu vou ter que interromper Por mais que eu ame toda essa masculinidade Quando a gente entrar no campo de tiro Vão fazer o que eu mandar O que eu disser Entenderam? Tá ótimo Eu vou ajeitar alguns alvos e pegar mais munição Não pensem em se mexer Ou pegar nessa arma até eu voltar Aí a impressão minha Ela fica um tesão Quando dá uma de mandona Sou sempre um tesão, seu brocha Tá bom, valeu Tchau Até mais É, então Como foi Ficar sozinha com a abe na floresta? Ah, foi Até que foi bom Ah, é Boa, garoto Mas o que foi que rolou? A gente flertou um pouco Ela é Bem inteligente Aham E? Chegaram nos finalmentes? Cara, sai dessa Não, 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 não Relaxa, cara Todo mundo fica nervoso às vezes Mas é melhor você fazer alguma coisa Antes que outro cara faça Prestem atenção Vou mostrar como um homem de verdade Usa uma arma Os dois vão ficar agindo mesmo Como homens das cavernas? Não, acho que ele teve um problema Tá, vai logo Me dá arma Só pegam na arma quando eu deixar Tá, vem cá Vamos fazer desse jeito Vão atirar no alvo à esquerda Nick primeiro O Jacob depois Os dedos ficam longe do gatilho Até a hora de atirar Beleza? Tá, tá Tá Duas coisas Tem a dispersão E também o recuo Isso é uma escopeta Não precisa de precisão A lanterna mostra onde está sua mira Óbvio Arrasou, Nick Um ponto Gente, tamo longe do alvo É melhor chegar mais perto Pra acertar esses merdinhas Beleza, Nick Agora é sério Bela, tiro Sorte É ponto pro Nick Essa foi boa, Nick Beleza Vê o que consegue Tá legal Acho que é melhor Você olhar pro outro lado, Nick Eu não quero te deixar ainda mais ansioso Sobre o seu desempenho Tá bom, tá bom Cala a boca e atira logo Jacob Achei que você fosse um atirador profissional É, mas com um rifle Não empurra Não com esse cara Assim alguém acaba levando um tiro Saco Não, tá tudo bem Ele nem ia me acertar mesmo Ei Tá, desclassificado por ser um imbecil Não Foi mal, Jacob Não fica doído, hein Quer dizer, amendoído? Ah, não foi isso que eu disse Mas vocês são muito bons Bom, achou que tinha acabado? Mas o que? Uou Pop, pop, pop Amendoim é pop Amendoim é pop Amendoim é pop